Como fazer backup e restaurar programas, aplicativos e arquivos em um computador Macintosh ou Apple. Este vídeo mostra o backup do como fazer um pobre homem. Como usar o aplicativo gratuito que acompanha todo o computador Macintosh chamado Máquina do Tempo para fazer backup e restaurar todos os programas, todos os aplicativos, a área de trabalho, arquivos e pastas. No entanto, para usar a Máquina do Tempo você precisa de um disco rígido externo. Antes de começarmos, gostaria de informar que este vídeo foi traduzido do inglês. Assisti aos vídeos de outras pessoas no YouTube e notei que alguns criadores de vídeos do YouTube alteraram as configurações de idioma em seus computadores e outros não. Portanto, tentei criar este vídeo para pessoas que alteraram as configurações de idioma em seus computadores. E para pessoas que não alteraram as configurações de idioma em seus computadores. Se você quiser saber como alterar as configurações de idioma em seu computador Mac ou Apple, clique no pequeno círculo branco na parte superior. Isso levará você ao meu vídeo chamado Como alterar o idioma em um computador Mac, computador Apple. São muitos os benefícios do aplicativo Apple ou Macintosh chamado Máquina do Tempo. Nas preferências do sistema, a Máquina do Tempo é o ícone que se parece com um relógio verde retrocedendo. No entanto, antes de mostrar como usar a Máquina do Tempo, deixe-me falar sobre alguns de seus benefícios. Você pode usar a Máquina do Tempo para fazer backup de tudo. Todos os arquivos e todos os aplicativos ou programas. Todas as senhas, todas as informações de contato e as informações do método de pagamento em seu computador Mac. Portanto, se você comprar um novo computador, poderá usar a Máquina do Tempo para transferir todos os arquivos, senhas, aplicativos ou programas e todas as informações de contato para o novo computador. Você pode usar a Máquina do Tempo para restaurar a área de trabalho, todas as pastas e arquivos, qualquer aplicativo, qualquer arquivo ou pasta para uma versão anterior. Por exemplo, como você vê aqui, eu seleciono um arquivo, vou até o topo e, na barra de menus, clico no ícone Máquina do Tempo. E então, role para baixo e clique no comando chamado Enter Máquina do Tempo. Agora, todas as versões anteriores do arquivo serão exibidas, e tudo o que preciso fazer é selecionar uma dessas versões e clicar em Restaurar na parte inferior. ou posso ir diretamente ao disco rígido externo onde estão armazenados todos os backups e selecionar a versão com a qual desejo trabalhar. A Máquina do Tempo não excluirá nenhuma das versões mais antigas ou quaisquer backups, a menos que você o instrua a fazê-lo ou esteja programado para excluir a versão antiga. A desvantagem da Máquina do Tempo é que ocupa muito espaço no disco rígido. No entanto, isso dependerá do que você disser para fazer backup. Portanto, é melhor usar um disco rígido externo. Não estou recomendando nenhum disco rígido em particular. Esta é apenas a marca que uso. Como fazer um pobre homem backup Vamos entrar na janela do aplicativo e selecionar um aplicativo ou programa para fazer backup. Sempre que há uma atualização de qualquer programa ou aplicativo, faça o backup da versão antiga antes de instalar a atualização. Agora clique com o botão direito do mouse para abrir um menu e role para baixo até o quinto controle chamado Compactar. O computador fará uma cópia zip do aplicativo ou programa. Como você vê aqui, eu fiz isso quatro vezes com o programa chamado Final Cut Pro. Se eu não gostar da atualização, apenas apago ou a movo para a lixeira. E ao descompactar a versão mais antiga, vou reinstalar a versão mais antiga. Máquina do Tempo Quando você usa a máquina do tempo para fazer backup do seu computador, pode levar de alguns minutos a algumas horas. A primeira coisa que sugiro é não clicar no lado esquerdo, onde diz fazer backup automaticamente. A cada hora, fazer backup automaticamente fará backup de tudo o que você disser para fazer backup. Portanto, se você usar essa opção antes de definir os controles, descobrirá que em um dia todo o espaço em seu disco rígido terá desaparecido. Na parte inferior, marque a caixa que diz mostrar máquina do tempo na barra de menus. Isso é bom porque fornecerá dois controles. Como você vê aqui, ela fornece o controle chamado Backup Now, que permite fazer backups rápidos. Além disso, disponibiliza o comando chamado Enter Máquina do Tempo, que permite acessar versões anteriores do arquivo, pasta, desktop, aplicativo e programas. Agora, vamos voltar para a janela de controle da máquina do tempo. Na parte superior, onde diz selecionar disco. Este é o local onde todos os backups serão armazenados. Como você vê aqui, você precisa usar um disco rígido externo. Você também deve saber que a máquina do tempo irá apagar tudo no disco rígido externo, e formatar o disco rígido externo para que nada mais possa ser armazenado neste disco rígido além dos backups. É por isso que o disco rígido está verde com o ícone Máquina do Tempo nele. Agora, vamos para o lado inferior direito que diz opções. Esta janela informa a máquina do tempo que não fazer backup. Como você vê aqui, estou dizendo a máquina do tempo para não fazer backup dos discos rígidos externos, dos aplicativos, da pasta de documentos, da pasta de filmes e da pasta de músicas. Isso reduz o tamanho do backup em até 74 gigabytes. No entanto, ao usar a máquina do tempo pela primeira vez, você deve fazer backup de tudo. Todas as pastas ou janelas, o desktop, todos os aplicativos e programas. No entanto, não faça backup de nenhum disco rígido externo. O ícone de mais e menos na parte inferior permite adicionar ou retirar itens para backup. Por exemplo, se eu selecionar a pasta do documento e clicar no ícone de menos, será feito o backup da pasta do documento. O tamanho do backup aumentará de 74 gigabytes para 81 gigabytes. Se eu selecionar o ícone de edição e, em seguida, selecionar a pasta do documento e, na parte inferior, clicar no ícone azul chamado Excluir, a pasta do documento não será copiada. Como agora tenho tudo o que quero selecionado e cliquei em Salvar, Agora vou para a barra de menus na parte superior e selecione Fazer Backup Agora. O backup agora está completo. Ele fornece um resumo do backup mais antigo, do backup mais recente de quando o próximo backup está agendado. Por favor, clique como, deixe um comentário ou inscreva-se. Obrigado.